Bom dia, são 10 horas e 57 minutos, chegamos aí no meio da semana, quarta-feira, já dá pra começar a pensar no que fazer no fim de semana, como descansar, como relaxar, eu não, vai ser diferente. Porque sábado eu tô de plantão, então não dá pra gente planejar muita coisa não, porque aí só resta o domingo pra descansar, pra dar aquele repouso, aquela relaxada, e aí você trabalha tanto, fica tão cansado uma semana, que no domingo você só pensa em dormir mesmo. Come, dorme, come, dorme, é o que vai ser, é o que eu vou fazer no meu domingo. Agora, você que vai realmente ficar em casa sábado, domingo, já dá pra começar aí a planejar o que fazer com a família, como dar uma voltinha, uma relaxada, até porque hoje é quarta-feira, já passou aí segunda, terça-feira, hoje já é o terceiro dia da semana, então querendo não já tá mais de leque, já tá mais calmo aí, né, dá pra dar realmente mais parecida. São 10 horas e 58 minutos, eu quero dar um beijo pra você que tá acompanhando o programa da comunidade na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste da capital e até mesmo aqui na área central, que acompanha o programa, não deixa de perder uma edição, sempre tá ali se informando no que acontece na cidade, nas comunidades, casos de polícia, que só o programa da comunidade aqui na TV em Tempo tem, né, informação de tudo mais um pouco. E aí eu aproveito essa abertura, esse início de programa, pra mandar um beijo pra Dona Maria Aparecida, lá de Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, ela fez aniversário ontem, 62 aninhos, ela que é tia da subchefe de redação, Luana Lima, a nossa funcionária aqui da TV em Tempo, então tá aí, olha só, a Luana Lima, né, que eu me referi, a subchefe de redação, e a Dona Maria Aparecida ao lado dela. Dona Maria, um beijão, não tem não beijão aí, né, Ricardinho, daquele beijo bem caprichado, de novo pra gente voltar, o beijão, dois, três, e um, e... Ah, não saiu beijão, foi um beijo de explosão mesmo, porque a Dona Maria Aparecida merece, tá completando aí 62 anos, ainda tá nova, ainda dá pro gasto, ainda dá pra fazer muita coisa, dá pra viver aí mais de 100 anos, dependendo do que você faz, né, Dona Maria? Mas aí, não deixa de acompanhar o programa da comunidade, nós nos importamos com você, e eu quero te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida, te dê mais anos aí pra você aproveitar ao lado da sua família, que é o mais importante. E aí, a gente falando de festa, a Dona Maria Aparecida, comemorando aí 62 aninhos, eu vou falar pra você, nós teremos também uma festa, que é a festa da comunidade. Olha só, no dia 3 de dezembro, tem o Agora é Festa, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, uma zona que quase não gosta de festa, pra não dizer o contrário, é a zona leste da capital. Dia 3 de dezembro, tem o Agora é Festa lá, a partir das 7 da noite, muito show, muita música, muita diversão, vai ter sorteio de prêmio também, diretor? Surpresa! Mas já é um bom sinal, surpresa é sempre motivo de coisa boa, indícios de coisa boa, então promete aí, tem muita surpresa nesse dia 3 de dezembro. E você não pode perder a oportunidade de ir lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, comemorar essa festa aí, é a nona edição, no dia 3 de dezembro. E aí a equipe da comunidade, a equipe do programa Agora, o diretor, a apresentadora, toda a equipe vai estar envolvida nesse dia aí. E claro, você não pode deixar de perder esse dia, pra você também aproveitar ao lado da família, que é o que tem de melhor. Então, o início às 7 horas da noite, e termina às 11 horas, e festa é sempre bom, né? Sempre bom comemorar. E aí você não pode deixar de perder essa chance aí, falta pouco, 3 de dezembro, um pouco menos de um mês aí, então já dá pra começar a se programar, tá certo? 11 horas e um minutinho, dá aquela respirada, aquela pausa, antes da gente falar dos destaques, eu vou pedir pra você mandar pro nosso WhatsApp a sua denúncia. Exatamente, a comunidade que carece aí de infraestrutura, sofre mesmo com buraqueira, com falta de asfalto, manda pra gente, é o 99153-7959, e tem aí os dois telefones pra você fazer a sua denúncia, tá certo? Copia a dica, e não deixa de passar em branco aí, porque a denúncia é sempre bem-vinda aqui. 11 horas e 12 minutinhos, nós vamos agora com os destaques do programa da comunidade. Solta a sirene, Ricardo. Polícia prende dupla suspeita de sequestrar e extorquir, olha só, uma mulher e um bebê de 9 meses, né? Segundo a polícia, aí o pai da criança teria sido o mandante do crime. Nós vamos mostrar também justiça com as próprias mãos. Homem suspeito de assaltar posto de combustível na Zona Norte, é agredido por populares, carros e motos passam por cima dele. Tinha as imagens aí pra colocar no ponto, né, dessa agressão aí, a população achou de fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos, com esse suspeito aí de ter cometido um assalto. A gente vai trazer as informações aqui também. E agora em relação à educação, né, amazonenses conquistam 77 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. Olha que legal! Quatro delas são medalhas de ouro. E no esporte, um parintinense campeão de dardo é a promessa brasileira em competições nacionais e internacionais em 2018. E é com essas notícias que a gente inicia o programa da comunidade de hoje, nessa quarta-feira, que já começou 11 horas e 3 minutinhos. E aí a gente pode, né, interagir, você pode participar, como eu disse, mandar a tua denúncia, mandar aí o que acontece na tua rua, na tua comunidade, reclamar também. Tem dois telefones que aparecem aí no rodapé do seu vídeo e tem o WhatsApp. E aí a gente começa, né, edição de hoje, falando justamente de polícia. Vê que, Rui Mendes, essa dupla aí suspeita de praticar esse sequestro, né, e extorsão, a uma mulher e um bebê de 9 meses, foi presa pela polícia. A suspeita é que realmente o pai da criança tenha sido o mandante do crime. A gente vai trazer agora na tela da comunidade as informações. Vem aqui comigo. Para a polícia, o motorista de ônibus Rodrigo Barroso mandou a cobradora Suelen Oliveira sequestrar e matar uma outra cobradora e o filho dela de 9 meses, para não ter que pagar pensão para o bebê, que é filho dele. Eles se conheceram na empresa e ele teve um relacionamento amoroso com a vítima, que perdurou dois meses. Nesse intervalo, ela engravidou. Então, ele não queria a criança, tentou convencê-la para que fosse abortado, e ela resistiu, falou que ia realmente ter a criança. E foi o que aconteceu. E hoje foi a primeira vez que ele vê a criança aqui na delegacia. Suelen atraiu a cobradora para a casa dela, na Cidade Nova. No local, ela amarrou a vítima e ameaçou matá-la com uma tesoura. Para a polícia, ela não agiu sozinha. Outras três pessoas estão envolvidas. A mulher passou cinco horas amarrada. Enquanto isso, Suelen pegou o bebê e foi a um centro de compras, onde gastou três mil reais com o cartão da vítima. As vítimas só não foram mortas porque, na hora de executar o crime, não conseguiu contato com o Rodrigo, desistiu e soltou a mãe e a criança. Realizaram os sacos devidos. Ela foi liberada. E ela questionou por que a gente estava fazendo isso com ela, porque ela não tinha inimigos. Foi quando todos, uníssono, falaram. Não, foi o Rodrigo que mandou matá-la, a mãe do bebê e o bebê. A dupla foi encaminhada para o centro de detenção provisória e deve responder pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Gente, que absurdo, né? Mais uma vez aí esse problema, essa questão aí da pensão alimentícia, gera todo esse transtorno, né? Por pouco, a mãe e o bebê de nove meses, uma criança que ainda nem sabe que está no mundo, por pouco eles não morreram. E aí a gente vai até dizer aqui que essa mulher aí era colega de trabalho da mãe do bebê. Imagina se não fosse, né? E esse cara que aparece aí, tem como colocar na tela, Cris Loureiro? Ele é o pai da criança que não queria assumir a paternidade, né? A mãe cogitou aí com ele, comentou sobre essa questão da pensão alimentícia. Ele se recusou, não quis assumir a paternidade da criança e aí planejou todo esse crime, né? Conversou com a colega de trabalho da mãe e planejou toda essa ação criminosa aí que por pouco não tirou a vida da mãe e não tirou a vida do bebê de nove meses. Vale lembrar que é uma relação toda errada, né? Uma relação que começou fruto de uma traição. Esse rapaz aí, o Rodrigo, ele teve um caso com a mãe do bebê logo após a uma separação. Então não é um caso, né? Eles se conheceram, chegaram a se conhecer mesmo logo após a uma separação, foi do primeiro casamento. Não é isso, produção? E aí lá, engravidou, né? Com nove meses, a mãe da criança foi pedir aí a pensão alimentícia, cobrar a paternidade, a participação do pai, né? Na criação da criança, ele negou, voltou para a ex-mulher, reatou o casamento e aí quando ela tocou no assunto, ele simplesmente se achou no direito de recusar, né? Ele é pai de um outro, né? Ele é pai novamente do primeiro casamento, ele voltou com a mulher, é pai novamente e aí esse filho aí que ele teve com essa moça, né? Logo após a uma separação, causou todo esse transtorno, né? Ele se negou, não quis pagar mesmo a pensão alimentícia, negou paternidade, a criação e aí se achou no direito de planejar a morte da mãe da criança e do próprio filho com a colega de trabalho da mãe. Agora imagina se ela não fosse colega de trabalho, né? Se não tivesse relação nenhuma com a vítima. Ela teria matado com certeza e friamente, né? A gente vê aí no semblante dos dois ali, nenhuma aparência de arrependimento, né? Por poucos, dois não foram mortos, né? Não tem crime perfeito, a polícia prendeu a dupla, não justifica o motivo desse crime ter sido planejado. Agora imagina, né? O transtorno dessa mãe, o que essa criança não passou? A mãe foi torturada, ela foi amarrada, né? E ela ia ser morta com golpes de tesoura, friamente, né? Tem gente que mata com tira, acabou o sofrimento. A criminosa e essa suspeita aí, não. A amiga, né? A amiga da onça. Ia matar a colega de trabalho com a tesoura. E aí, como ela não entrou em contato com o pai da criança, o Rodrigo, ela achou de liberar a mãe e o bebê, né? Uma forma de dar um susto aí nos dois. E aí, deu no que deu. E aí, a polícia está investigando também a participação de outras três pessoas que possam também estar envolvidas aí nesse caso. A gente tem indícios de quem seja o diretor dessas três pessoas ou ainda a polícia ainda não se pronunciou? Ainda não foi divulgado quem são essas três pessoas? Se realmente tem grau parentesco com a mãe da criança ou não, né? Ainda são informações preliminares, mas a polícia deve continuar investigando esse caso. E logo nos próximos dias, a gente deve trazer mais informações atualizadas sobre esse caso. É um caso realmente revoltante, não só para a gente que está de fora, que não tem nenhum grau parentesco com a mãe da vítima, imagina para a família da mãe da criança. Imagina para os avós, imagina para os tios, para as pessoas que convivem ali, que acompanharam os nove meses de gravidez dessa mulher e aí passar por um momento de aflição desse aí, né? Por causa de uma pensão alimentícia, que nem sempre é um valor absurdo, né? E por causa disso, o pai se achou no direito aí de planejar a morte do próprio filho, da ex-mulher, que ele teve um caso aí, né? Não se tem como negar. Houve uma relação entre eles dois, houve uma gravidez, fruto de uma relação entre eles dois, que é o próprio filho, e aí causou todo esse transtorno. O que é que vai acontecer agora? Ele vai para o xilindró, ele vai para a cadeia, né? No momento em que os dois decidem ter uma relação, se relacionar, independente da situação, ele estava separado do primeiro casamento, né? Conheceu essa moça, né? E eles tiveram ali uma relação, e aí tiveram o filho, e agora a história termina nessa história, né? Se não quisesse assumir a paternidade, se não quisesse ter dor de cabeça com pensão alimentícia, que se previnisse, que soubesse fazer a parada na hora ali que deu vontade. Porque aí a pessoa sente o desejo, vai lá no bem bom com a outra pessoa, não está nem aí para se prevenir, gera uma gravidez indesejada, né? E aí, quando nasce a criança, há toda essa rejeição aí por parte do pai, né? Querendo ou não, a mãe sofreu nove meses esperando essa criança, para quando for assumir com o pai, que ela não fez sozinha o neném, ela não engravidou sozinha, teve a participação aí do Rodrigo, na hora dela cobrar a pensão alimentícia devida, de responsabilidade do pai da criança, ele se acha no direito de negar, e aí planeja toda essa ação criminosa aí, né? De amador. Não existe criminoso profissional, não, mas é uma ação amadora. Contratou aí a colega de trabalho da mãe da criança, ela não conseguiu fazer, graças a Deus ela não conseguiu cometer o crime mesmo, mas ela extorquiu, ela sequestrou a mãe da criança, imagina o que que não aconteceu ali? Só a mãe da criança e essa suspeita aí, qual é o nome dela, diretor? Essa suspeita aí sabe o que aconteceu, a Suelen. Só a Suelen e a mãe da criança sabem o que aconteceu naquele dia, em que ela sequestrou a mãe e o bebê. Eu não teria tanta frieza, não, para cometer isso, para fazer e planejar essa ação criminosa, ainda mais com uma criança de nove meses, gente. Nove meses que não tem culpa de nada, né? Fruto de uma relação imatura, uma relação que nem chegou a se firmar, né? E aí a gente precisa pensar nisso, porque esse caso de pensão alimentícia está rendendo o crime, não é a primeira vez. Teve aquele caso do Josias Alves, né, que também foi por causa de pensão alimentícia, a briga do pai e da mãe acabou jogando aí, é suspeita, ainda não foi comprovado, acabaram jogando aí a criança no Rio Negro por causa da pensão alimentícia. Teve também o caso nacional da Elisa Samúdio por causa de pensão alimentícia. Ela foi cobrar lá a pensão alimentícia e deu no que deu, mataram ela até hoje, ninguém encontrou o corpo da Elisa. Então é um assunto a ser discutido realmente entre as famílias, né, que tem levado e tem contribuído para essa série de crimes aí. Tem contribuído, tem sido comum, não é só aqui em Manaus, não. Aqui em Manaus tem até sido demais, né? São dois casos já com uma criança envolvida aí e uma série de problemas que envolvem polícia, envolvem a família, que envolvem uma série de fatores aí. São 11 horas e 13 minutinhos, agora a gente vai para um breve intervalo. Eu espero que você continue participando pelo nosso WhatsApp, ligue pelos nossos telefones e aí você participa com a gente também, manda a sua denúncia que a gente vai mostrar aqui na tela da comunidade, não sai daí, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho